Olha a trilha. Quando toca essa trilha, você já sabe que a notícia não é boa. A gente vai falar de crimes contra a vida. Mais um crime contra a vida foi registrado na região do Vale do Aço. Um rapaz de 18 anos foi assassinado no bairro Industrial, na cidade de Santana do Paraíso. Uma dupla criminosa continua sendo procurada pela polícia militar e a Gisele Ferreira chega com os detalhes desse crime. Boa tarde, Gisele. Bom dia, boa tarde. Oi, Saulo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Este homicídio no bairro Industrial, em Santana do Paraíso, aconteceu ontem, por volta de 3h30 da tarde. A vítima é o José Carlos Guimarães Alves. Ele tinha 18 anos e consta no boletim de ocorrência da polícia que ele foi cercado por dois homens em uma moto. Um deles desceu e efetuou vários disparos de arma de fogo em direção à vítima. As testemunhas no local contaram que ele ainda tentou correr, mas não foi possível escapar dos tiros. E também disseram para a polícia que mesmo após a vítima já morta, o homem descarregou a arma de fogo em cima da vítima. Uma pessoa que estava com o José Carlos não foi atingida pelos disparos. A polícia ainda continua no rastreamento para encontrar os autores deste homicídio. Saulo. Obrigado, Gisele Ferreira, pelas suas informações. Vale do aço anda violento, hein? Vale do aço anda violento. A gente mostrou aqui aquele homicídio do empresário, dono da farmácia, que foi morto dentro do estabelecimento comercial. Inclusive, vamos falar desse assunto aqui no Balanço Geral. Ontem à tarde, então, no meio da rua, em Santana do Paraíso, abriram fogo contra esse rapaz aí de 18 anos, no bairro industrial, em Santana do Paraíso. No meio da rua, por volta de 3, 3h30 da tarde, os bandidos, os criminosos não se intimidaram. Não se intimidaram pelo horário, 3h30 da tarde, nem pelo movimento na rua, chegaram e atiraram. Abriram fogo no meio da rua. Perigo de acertar quem não tem nada a ver com o assunto, né? Perigo de acertar quem não tem nada a ver com a bronca desses caras aí, no meio da rua, em Santana do Paraíso.